Moleque ruim, DJ dosado O TH aqui tá tocando, isso é modelo É o barulho das favelas barulhando tudo Revolucionou a arte de fazer oral Ela me mamou de um jeito que não tem igual Deu um tapa no choze, deu uma de floze Refrescou meu pau Ela me mamou com bala house Boca que gela, pica, boca que congela pau Ela me mamou com bala house Ela me mamou com bala house Boca que gela, pica, boca que congela pau Ela babou minha piroca, não deixou o pau respirar Eita boquinha gulosa que deixou meu pau sem rita Eita boquinha gulosa que deixou meu pau sem rita Ela babou minha piroca, não deixou o pau respirar Eita boquinha gulosa que deixou meu pau sem rita E da burrinha pulosa que deixou o pau Toma cuidado que essas mina que é bandida Toma cuidado que essas mina que é bandida Mas elas tão tão debochadas Não tão perdendo tempo Bota pra chorar E não tem sentimento Bota pra chorar E não tem sentimento Bota pra chorar E não tem sentimento Elas tão tão debochadas Não tá perdendo tempo Bota pra chorar E não tem sentimento Que elas tão tão debochadas Pagulho tá doido, hein? Tropa elas meia noite É a tropa do coruja Come puta na madruga Na madruga Come puta Boca que gela pica Boca que congela pau Na moral É assim, ó Ela me mamou com bala Ela me mamou com bala Ela me mamou com bala Boca, boca que gela pica Boca que congela pau Boca que gela pica Boca que congela pau Boca que com a manuel No Boca que com a manuel Boca que tem O que com a manuel